É assim, entre uma pedalada e outra, que Antônio Rogério do Nascimento, o neguinho do asfalto, está conhecendo vários países do mundo. Passou por 29 países. Só no Brasil já conheceu 28 estados. Agora está percorrendo o Maranhão. Depois de sair de Timon, passou por Caxias e seguiu para São Luís. Uma longa trajetória que começou em 1991, quando ele tinha 14 anos. A decisão veio após a recuperação de uma série de cirurgias, pois ele nasceu paralítico e com sério problema de visão. E aí com 10 anos, fiz transplante de córnea, ponta safena, marca passa no coração. Aí saí com 11 anos do hospital, fiz fisioterapeuta. Aí dia 1º de fevereiro de 1991, eu com 14 anos, falei agora, eu vou conhecer o mundo agora. E comecei a pedalar. O ciclista nem mesmo conheceu sua mãe, que morreu durante seu nascimento. É, meu pai era irmão da minha mãe, minha mãe morreu no parto, meu pai era caminhoneiro, deu um tiro na cabeça e se matou, porque era irmão da minha mãe. Eu tenho uma irmã de 14 anos, que não tem nem os dois braços, nem as duas pernas. E uma de 27 anos, que só tem um braço e uma perna. Meu avô é paralítico, minha avô é cego paralítico. Mesmo tendo passado por tantas tribulações, Neguinho do Asfalto segue rumo a seu objetivo. Faltam apenas 5 anos para completar a meta determinada por ele, que é de dar a volta pelo mundo em 30 anos. Se Deus quiser, eu vou estar escrevendo um livro, o que me passa durante a viagem. Quando eu terminar, aí eu volto para a minha terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho